Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Cuidado! Vamos falar de coisas assustadoras. Tem a tal da Momo, né? Que é uma boneca, uma menina, sei lá, que diz que aparece em vídeo e assusta as crianças e tudo mais. Isso eu não sei se é lenda urbana ou não. Mas, o que eu sei é que o que pode realmente assustar adultos e jovens é o juju. Esse sim é muito perigoso. E você sabe quem é o juju? Eu vou revelar na próxima pílula. Eu vou revelar na próxima pílula. E aí